Ê, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller DJ Dazinho tá tocando Toma de 4 na 4x4, geme bem alto que o som tá no talo Vem por cima a boiadeira, galopa, galopa no seu cavalo Toma de 4, toma de 4, toma de 4 Na 4x4, geme bem alto que o som tá no talo Vem por cima a boiadeira, galopa, galopa no seu cavalo Toma de 3, toma de 4, toma de 4, toma de 4 Bem alto que o sol tá no talo Toma de 4, toma de 4 4x4, toma de gomba, de gomba, de gomba, de gomba, de 4x4, vem por cima, boiadeira, galopa, galopa no seu cavalo, toma de 4x4x4, Temp bem alto que o som tá no talo, temp bem alto que o som tá no talo, temp bem alto que o som tá no talo, temp bem alto que o som tá no talo, temp bem alto que o som tá no talo. Ê, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller. DJ Dazinho tá tocando, toma de 4x4, geme bem alto que o som tá no talo, Vem por cima, boiadeira, galopa, galopa no seu cavalo Toma de coma... De coma... De 4... Toma de... Toma de coma... Toma de coma... Em 4 na 4... Zoom e bvilha tresnett... Vem por cima torre... A menina galota... O galopou do seu cavalo... グlm x107 We in two cmentices We in two cmentices U drugiej m2 caracteres om... Ux3 Mox4 Troz um tom e busce em um trepundo合oss Troj um tom e busce no pr此 por do dezembro Tropants um trepundo合oss TroJustice Trojanho trepundo合oss Trojanho trepundo合oss Tama de calma de calma de calma de calma de calma de quatro na quatro por quatro vem por cima goiadeira galopa galopa Aror começa o cavalo Toma de quatro na quatro na quatro na quatro na quatro por quatro Trimbe bem alto que o som tá num dalo